E aí pessoal, aqui que tá falando da Véu e estou trazendo mais vídeos pra vocês, mano, hoje eu tô trazendo aqui no canal um jogo chamado Vector e é um jogo muito maneiro, mano, então se vocês quiserem ver esse jogo até comigo, ver como é que ele é e tal, 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 mano, acompanha o vídeo no final que vai ser muito louco, tio, então falou e tchau! E pronto, galera, tipo assim, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês que é um papo muito sério, tipo, eu já tô mal avançado dessas fases, tá vendo que eu já passei todas essas fases aqui, olha, e tipo assim, agora eu tô nesse daqui, mano, e eu só quero falar uma coisa pra vocês, que esse vídeo não vai ser sério, nem nada e tal, 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 porque esse vídeo só vai ser só explicando pra quem quiser jogar, baixar, porque Vector é um jogo muito da hora e eu quis trazer esse jogo pra vocês, né, porque de coração eu amei ele mesmo, então mano, vamos começar essa partida aqui, mano, porque eu já comprei toda essa manobra, já vim preparado, e tipo assim, se eu perder não tem problema, tá ligado? Porque, tipo assim, essa manobra é uma das que eu mais gosto, que essa manobra, essa fase aqui que é mais grossa, que eu já tô agarrada ela um tempão, e como eu tô agarrada ela um tempão, eu fui estudando mais um pouco delas e tal, 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 tal. Galera, essa coisa aí que eu acabei de fazer, são as manobras, a gente puxa pra baixo e faz a manobra, e puxa pra cima o negócio. Olha, aí galera, olha essa manobra, que louca. Mano, eu gosto muito do Vector, por quê? Porque ele é um jogo muito bom, é gratuito, pra quem quiser baixar e jogar, eu aconselho vocês a baixar esse jogo, porque não tem pra ninguém, cara, esse jogo é muito bom. Então, olha, galera, tem uma gritaria do caramba lá, mano. Ah, foi mal, galera, nossa, que burrice, mano. Olha a mula. Mano, mas esse cara não me pega, mano. Galera, a manobra que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que é essa daqui, ó, que é tipo, ela acabou, eu acabei de comprar ela há pouco tempo já, comprei só pra gravar esse vídeo, pra mostrar, gravando, que eu quero ser bem específico no vídeo, se vocês gostaram desse jogo, é baixar, né? Chama Vector. É um jogo de pacô. E qual é a história desses garotos? Eles trabalham, né, eles são adolescentes, trabalham no instituto, Eles usam os negócios, tipo, que controlam a mente dele, e aquele garoto, tipo assim, ele, ele tinha algum problema, que ele não tava sendo controlado, né, mano? E aquele instituto, era o terror, mano, era uma bosta. E ele fugiu. E esse garoto, ele já tem alguns amigos dele que fugiram, que esses amigos dele, eles vão ajudar esse garoto, Só que ele só ajuda em algumas fases, galera, nossa, galera, que bosta. Aí, é, os amigos dele só ajudam eles em alguma fase, que tipo, só foi em duas fases, se eu não me engano, que os amigos deles iam ajudar ele. Mano, e esse jogo eu gosto muito, por quê? Não precisa de internet pra jogar ele, mano. E tipo, é, usa Facebook, pode compartilhar, na hora que você passar de fase, tal, tal, tal. Tipo, esse garoto tá tentando juntar com as parcerias dele, porque tem alguns garotos que foram amigos dele, conseguiram fugir, aliás, né? E ele tá aqui, mano, tipo assim, quebrando todos os ossos. Se eu fosse eu pulando aquilo ali, eu já teria morrido, quebrado todos os ossos. Nossa, agora eu já sei uma longa, nossa, pro meu canal, velho. Esse daqui vai ser, vai ser, nossa, eu vou pôr assim, quebrei todos os meus ossos. Nossa, louco, tá? Galera, essa manobra é muito louca, por quê? Ele arreganha as pernas, mano. Que viagem é essa? Ó, perdi todas as estrelas. Nossa. Ganhamos, galera, passamos de fase. Ganhamos duas estrelas, vamos pra próxima. Quero comprar essa manobra, não sei como é que ela é. E eu já tenho, tipo, muitas manobras. Nossa. Essa é uma coisa que eu odeio isso aqui, galera, vou dar um palco. Nossa, galera, acabou, graças a Deus. Vamos começar essa fase. Eu juro pra vocês que eu não sei como é que é ela. A gente ganhou duas estrelas, então a gente vai nela agora. Já tô vendo porque, ó. Olha essa manobra, a gente tinha comprado ela, então por isso que eu já tenho ela. Ah, mano, a escada ali. Essa manobra foi aquela que a gente comprou. Vou ter que tirar meu material, dá um chão. Galera, desculpa, tive que dar um palco, mano. Vamos continuar aqui? Olha a moeda de ouro. Não tem pra ninguém. Eu vou perguntar o Eduardo. Não é, Eduardo? Não sei se é que ele chama, acho que é Eduardo mesmo. Eu vou te mandar meu material. Uh! Para! Nossa, galera, quase foi por pouco o mesmo, cara. Uma estela de 300 reais. Eu vou comprar tudo pra um de box. Desculpa essas coisas. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o nosso like. Compartilhe o prédio, para os amigos. Inscreva-se no canal. Comente o que vocês gostaram do vídeo. Falou! E, tchau!